Oi gente! Tô super animada pra gravar esse vídeo porque é mais um vídeo de maquiagem aqui no canal e eu tô percebendo que vocês estão gostando muito dos vídeos de maquiagem e isso me deixa muito feliz porque é um dos vídeos que eu mais gosto de gravar eu amo maquiagem, eu amo me maquiar por mais que eu não faça assim nada muito nossa que diferente, que profissional, não mas é por isso mesmo que eu gosto, sabe? eu sinto que a gente vai se inspirando vocês pegam aí as minhas dicas e eu vou pegando as dicas de vocês também então eu gosto por isso e a pedido de vocês, hoje eu trouxe uma make bem dia a dia eu vou até ver se eu dou mais uma elaboradinha aqui dou umas dicas a mais porque quando eu não tô sem maquiagem eu faço maquiagens bem simples mesmo coisas que provavelmente vocês já fazem então hoje eu vou dar uma opção de maquiagem pro dia a dia que é fácil, fica bonita que é prática de fazer e que seja rápida também que não seja nada muito demorado porque sempre no dia a dia a gente tá naquela correria então eu espero muito que vocês gostem se você gosta desse tipo de vídeo se você foi uma dessas pessoas que pediu clica muito aqui em gostei se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos e é isso, vamos lá, né? ver como vai ficar essa maquiagem ah, e outra coisa também eu vou dar algumas dicas de produtos que eu tô usando ultimamente que tipo assim, eu precisava compartilhar, sério porque eu tô gostando muito então, vamos lá e eu tipo, realmente tô assim com pressa porque eu tenho horário de unhas marcado daqui a pouco aí eu vou maquiar correndo é realmente, vocês vão sentir o que que é a emoção do dia a dia mesmo, sabe? gente, uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia é primer e fixador de maquiagem eu gosto quando ela dura muito mesmo então eu invisto nesses produtos antes, tipo uns anos atrás eu achava que isso era besteira que não ia fazer diferença nenhuma talvez você aí também pense isso mas gente, faz diferença assim a maquiagem dura muito mais fica com efeito mais bonito e tal e eu sempre vario muito nesses produtos, sabe? eu gosto de variar no primer que eu vou usar eu gosto de testar uns diferentes e fixador também hoje eu vou usar esse primer HD da Louis Ance e esse fixador da Clean Color e aí primeiro eu vou aplicar o primer e assim, tem vários primers que eu gosto muito, assim é porque eu trouxe alguns dos produtos que eu uso no meu dia a dia aqui pro cantinho outros eu tô usando uns que já tem aqui mesmo mas um primer que eu gosto muito de usar é um da quem disse Berenice Instant Matte, eu acho o nome dele vou até deixar uma foto aí pra vocês eu gosto muito, muito dele geralmente eu uso ele, assim, no dia a dia mas esse aqui é muito bom também e agora eu venho com o fixadorzinho eu uso antes e depois de terminar a maquiagem tomei um banho eu sempre tomo um banho não, assim, eu sempre tomo banho mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer ah, e tem um fixador que eu gosto muito também que geralmente eu uso no meu dia a dia é um da NYX vou deixar uma foto aqui dele também sério, ele é incrível também uso muito então assim, pega o fixador, o primer que você tiver aí que você acha que é legal e usa, não guarda porque tem gente que tem esses produtos e deixa guardado, acha que é besteira se você não tem, tenta achar um baratinho aí que dá certo pra você mas se você tem, não esquece de usar que faz toda a diferença pelo menos pra mim, assim, eu acho essencial coloquei minha tiarinha aqui porque senão eu ia sujar muito inclusive ela já tá toda suja de maquiagem mas enfim um passo que eu vou pular hoje que eu estou mega feliz é as sobrancelhas como vocês estão vendo minha sobrancelha tá super feitinha porque eu fiz micropigmentação tem poucos dias então ainda nem sai uma casquinha, sabe? por isso que ela tá até mais escura depois fica mais suave e tal tem um vídeo sobre micropigmentação aqui no canal se você tiver dúvida sério, nesse vídeo eu esclareci tudo, tudo, tudo então, né, deixo ele aí pra vocês então como ainda tá com casquinha e tal tipo, nem pode também ficar passando maquiagem nessa fase é, maquiagem na sobrancelha, né então, tá ótimo vou deixar ela assim mesmo gente, se vocês ouviram os barulhos aí não liga não e agora, gente eu vou usar essa base da quem disse Berenice e esse corretivo eu já tô mostrando os dois de uma vez porque eu tô aplicando os dois juntos vocês vão ver que é um jeito que fica lindo e que fica muito prático no dia a dia, sabe? eu acho que facilita e agiliza muita maquiagem gente, essa base sério, eu tô usando ela tanto tá sendo a minha base, assim, do momento a minha cor é a 9 eu achei que ficou a cor, assim, perfeita pro meu rosto ela é uma base leve é, só que tem como você fazer camadas e tal e ela fixa e dura muito bem no rosto ela é sequinha sério, eu poderia ficar um vídeo inteiro só falando dela porque eu tô curtindo muito, muito quem disse Berenice arrasou nessa base tô gostando muito e assim, mas varia muito de acordo com a sua pele pra minha pele, ela tá dando muito certo porque minha pele é muito oleosa e tal e eu gosto dessa cobertura mais leve não tão... gosto assim pro dia a dia gente, assim, ó maquiagem dia a dia mas tipo, tem dia que eu uso BB Cream tem dia que eu uso só corretivo nem pego base varia muito essa daqui é uma das maquiagens mais elaboradas do meu dia a dia, assim, sabe? e esse corretivo aqui é o Pro Longwear da MAC MAC sempre fica essa dúvida, né? MAC ou MAC? não sei e gente que corretivo é esse? assim, eu uso ele raramente eu não costumo usar ele muito geralmente eu uso no dia a dia quando eu quero que a maquiagem dura muito porque ele realmente dura bastante ele fixa super bem então tipo assim quando eu vou gravar vídeo que é uma coisa assim que eu posso estar retocando a maquiagem eu nem uso ele, sabe? eu prefiro deixar pra ocasiões especiais pro dia a dia porque ele é muito, muito maravilhoso então tá mas aí hoje como eu tô indicando produtos também, né? eu vou usar ele aqui pra vocês verem o quão incrível ele é aí eu vou aplicando a base vou colocando ela assim no rosto eu já mostrei essa base em outros vídeos, né? vocês já sabem que eu tô gostando dela eu fiquei falando aqui mas já comentei dela em outros vídeos aí antes de espalhar a base eu já venho e faço assim com o corretivo, ó coloco um pouco dele aqui e coloco aqui e aí agora eu venho com uma esponjinha molhada essa daqui, gente, já tá toda suja de maquiagem mas eu amo muito ela vou espalhando e falando aqui com vocês pra agilizar geralmente eu começo a espalhar aqui na parte do corretivo e aí eu aperto ela aqui e faço assim, ó gente, sério aplicar tudo de uma vez e depois só espalhar com a esponjinha nossa, a gente tá me agilizando muito no meu dia a dia é muito prático e muito rápido e um tempo atrás eu não tinha o costume de usar esponja eu achava que não sei eu não sei se eu não sabia usar mas ultimamente eu tô gostando demais eu acho que é prático e dá um efeito bonito também, sabe? e assim, ela dá um efeito mais natural também ainda mais pro dia a dia porque ela deixa mais uniforme eu sinto que por ela tá molhada parece que os produtos ficam mais leve mas... ai, gente, eu sou péssima pra explicar mas eles, tipo, grudam mais na pele, sabe? ele dá uma uniformizada não fica parecendo que você, tipo, só tacou um produto aqui fica parecendo que realmente faz parte da sua pele, sabe? eu não sei explicar eu pulei a parte das sobrancelhas mas aí você corrige como de costume, tá? geralmente eu gosto de corrigir antes de aplicar o pó tipo, depois de aplicar a base, corretivo aí eu começo a corrigir a sobrancelha e tem um vídeo aqui no canal também só falando sobre sobrancelhas como você fazer ela em casa como corrigir e é numa época que eu ainda não tinha micropigmentação então minha sobrancelha era bem falhada e eu só fazia o design dela com sombra mesmo, sabe? pronto, apliquei, espalhei tudo um pó que eu tô gostando muito de usar esse pó que dá Ruby Kisses ele é na cor banana pro meu tom de pele eu gosto, sabe? desse tom mais amareladinho e aí eu vou aplicando em todo o meu rosto essa base ela é bem sequinha então às vezes nem precisava, sabe? passar pó mas eu gosto eu acho que ajuda a fixar mais não sei e porque também minha pele é muito oleosa que faz muito calor então se eu não passar pó eu tenho medo de ficar muito oleosa depois e aí tem esse mesmo pó só que ele é compacto o outro que vocês viram ele é solto esse é o compacto gente, sério, eu tô usando muito esses pós quem recebeu foi a Letícia minha irmã ela tá super blogueirinha mas eu tô usando tô amando eu vou pegar esse pincel aqui, ó e vou aplicar esse daqui nas olheiras vai ficar meio forte mas depois a gente vai vir e vai varrer agora é máscara de cílios eu estou simplesmente apaixonada por essa máscara da quem disse Berenice essa é alongamento ela é a prova d'água gente, eu não sei mas eu gosto de usar máscara à prova d'água eu fico, tipo, pensando ah, vai que chove vai que eu molho e aí eu tô com uma máscara à prova d'água então tá ótimo e eu também tenho muita mania de, tipo coçar o olho, sabe? então se eu tiver com uma máscara que não é à prova d'água pode ser que borre então eu gosto de usar máscara à prova d'água por mais que ela seja difícil de sair ela sai, sabe? então eu gosto mais porque quando uma máscara não é à prova d'água quando ela vai saindo ela deixa o seu olho muito preto aqui embaixo então essa daqui eu sinto que não fica, sabe? porque ela sai, tipo, em pedacinhos e ela alonga bastante os cílios tem um vídeo aqui no canal também em que eu ensino como aplicar a máscara de cílios pra deixar os cílios bem grandões, assim perfeitos cílios postiços, sabe? então tem várias dicas nesse vídeo eu não costumo usar elas no meu dia a dia porque é quando você tiver com mais tempo, né? e tal mas aí no dia a dia eu só vou aplicando normal mesmo olhem a diferença, gente isso porque eu acho que ainda vou aplicar mais uma camada e tal pra dar uma... pra dar um tchan olhem como os cílios ficou grandes amo essa máscara vocês podem ver que tá bem sujinho aqui mas depois a gente vem com cotonete uma dica pra quando você sujar não tenta limpar na hora não tenta, tipo, molhar o cotonete assim, passar baba e tentar coisar não, eu gosto de deixar, esperar secar e aí depois eu venho com cotonete seco e limpo porque quando eu espero secar vira tipo uma casquinha e aí eu só vou limpando assim e sai super fácil vocês vão ver agora é o contorno do rosto contorno, gente eu sempre pego, tipo o produto que eu vejo, assim de contorno não tem nada muito específico vou pegar esse daqui de uma paletinha da Luizance e dia a dia eu gosto de pegar um tom bem suave de contorno quando eu faço contorno, né? porque às vezes eu venho só com blush mesmo agora é a hora do blush vou pegar um tom assim gente espalha bastante eu gosto do blush pra dar aquela carinha de saúde cotonete aqui pra limpar, ó viram como sai fácil? pronto agora o pó que a gente tinha aplicado aqui vou dar só mais uma reforçada depois venho com o pincel tirando o excesso agora é a hora do iluminador o iluminador também geralmente eu pego o que eu vejo assim sabe? não tem nenhum muito específico não vou pegar essa paletinha aqui é uma da Luizance também só de iluminador vou pegar esse tom aqui, ó meio amareladinho douradinho uma coisa que eu gosto de fazer é pegar um tom assim tipo bronzer, sabe? cor de blush e aplicar aqui um pouco abaixo pra criar um degradê no vídeo não dá nem pra perceber mas é só pra não ficar um efeito muito branco, sabe? vou aplicar um pouquinho aqui também gente, sabe a sombra que a gente fez no contorno do rosto? vou pegar ela assim bem de levinho e vou só dar uma marcada no côncavo não precisa mostrar que você marcou o côncavo é só pra não ficar também a pálpebra muito branca, sabe? pra dar um efeito mais natural e tal e agora, um produto que eu amo se você já viu outros vídeos de maquiagem por aqui sabe que eu amo esse batonzinho, gloss não sei ao certo o que é isso mas ele é da Debalme é o segundo que eu tô usando eles me enviaram um desse aí eu amei muito tipo ele praticamente já acabou aí eu fui e comprei outro porque eu achei muito bom muito prático e ele é tipo um negocinho que não é nem um batom mas não é um gloss também ele só deixa sua boca rosada fixa super bem na boca e aí parece que sua boca é dessa cor, sabe? eu gosto de aplicar mais aqui pra dentro e vou puxando pra fora porque eu não sei vocês mas eu não gosto muito de passar batom mesmo assim, pro dia a dia às vezes eu uso, né? claro, mas tipo eu prefiro muito mais um efeito assim mais natural e esse produto geralmente eu deixo na minha bolsa na minha carteira que eu vou retocando se precisar e aí pra finalizar eu volto com o fixador e aí Música E foi essa minha maquiagem do dia a dia, eu espero muito que vocês tenham gostado de ver, né, o que eu tô fazendo ultimamente. E por mais que seja uma maquiagem muito simples, não teve técnica nenhuma, mas tiveram várias dicas no meio de estudo, né, dicas pra deixar a maquiagem mais prática, pra fazer com que a maquiagem dure mais. Enfim, é a maquiagem que eu gosto e eu acho que deixa um efeito bonito no rosto. Não sei, eu tô gostando muito de fazer essa make. Vocês podem ver que eu não passo nada aqui embaixo, não passo máscara de cílios aqui, nem lápis, nem sombra. Gosto de deixar aqui embaixo sem nada. Gosto desse efeito aqui do blush, no vídeo não dá pra perceber, mas dá um efeito bem natural. E se vocês repararem, a pele não tem alta cobertura. Aqui ainda dá pra ver algumas sardinhas, algumas manchinhas assim que eu tenho, mas ao mesmo tempo a pele tá com uma cobertura legal. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, clica muito aqui em gostei e se inscreve também pra você acompanhar os próximos. Ah, e deixa aqui nos comentários também quais os próximos vídeos de maquiagem que vocês querem ver aqui no canal. E tipo assim, gente, a maquiagem do dia a dia, ela muda com o tempo, né? Então se daqui uns meses eu mudar o estilo de maquiagem que eu tô fazendo, eu volto aqui e conto pra vocês, tá bom? Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho